Eu sabia moleque, está começando mais um vídeo Minha irmã gente, começando mais um vídeo incrível aqui no canal Me conta aqui, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hein? 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 Por que comigo? Tá tudo ótimo, tá começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês Então antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí na tela pra vocês, demorou? Então galera, vocês devem ter visto que eu soltei um vídeo aqui no canal Em que eu comprei os 10 primeiros itens que o Mercado Livre me recomendou Daí eu pensei, puxa, por que eu não gravo um vídeo em que eu como coisas que alguém me recomenda? Nisso eu pensei logo em fazer concurso